Esta triste cidade Uma rosa à espera, uma rosa que me quer Parece a primavera com um corpo de mulher Chegou que me esperava nesse dia em que a deixei Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei Gostou-me a despedida, mas que havia de fazer Do que agarrar a vida, trabalhar para viver Partirei à meia-noite no convólio mais velor Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós Partirei à meia-noite no convólio mais velor Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós Trabalhei tantos meses, tanto tempo esperei Aguardo nesta sessão impaciente O momento que eu tanto sonhei Partirei à meia-noite no convólio mais veloz Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós Chegou que me esperava nesse dia em que a deixei Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei Gostou-me a despedida, mas que havia de fazer Do que agarrar a vida, trabalhar para viver Partirei à meia-noite no convólio mais velor Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós Partirei à meia-noite no convólio mais velor Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós Partirei à meia-noite no convólio mais velor Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós Partirei à meia-noite no convólio mais velor Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós Acabam-se as distâncias entre nós